Namastê meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fiz convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi e hoje meus caros amigos eu decidi trazer-vos um tema que surgiu a alguros durante esta semana por causa de uma notícia falando sobre uns supostos tweets do Hideo Kojima essa máquina dos videojogos em que ele aborda o assunto e o tema basicamente da digitalização dos jogos e da perda dos formatos físicos, ok? Que é uma coisa que vai preocupando muita gente porque ainda há muita gente que gosta e defende de forma, com unhas e dentes, este formato físico dos videojogos que ao longo dos anos tem perdido tração e tem perdido poder nesta indústria. Aquilo que o Hideo Kojima falou foi simples, ele fez uma série de tweets o primeiro em que disse CDs will be gone soon, when I think about it I still buy them even though I have them in a bulk Tangerine Dream box set, pronto, depois mostrou o box set de Tangerine Dream e depois ainda continuou para fazer mais tweets em que disse Eventually, even digital data will no longer be owned by individuals on their own initiative Whenever there is a major change or accident in the world, in a country, in a government, in an idea, in a trend access to it may suddenly be cut off Depois ele disse Basicamente, aquilo que ele explica é que os CDs eventualmente vão acabar Sendo filmes, música, jogos, tudo podem ser completamente descontinuados, esse formato E ele diz que basicamente vai chegar a um ponto em que mesmo a data digital, ou seja estes dados digitais que nós temos que são os jogos, a música, os filmes que temos em plataformas de streaming nem que seja numa conta específica tipo a Steam ou a PS Plus a PS Library ou mesmo na Xbox whatever não vão estar não vão ser do indivíduo vão ser das grandes corporações e se acontecer algum acidente ou uma coisa qualquer por choque ideológico por algum tipo de coisas o acesso a essas coisas que supostamente nos pertencem porque nós comprámos e pagámos por eles vai-nos ser retirado percebem? E isso dá muito que pensar do género bem vamos perder acesso a uma coisa que é nossa e que nós comprámos enquanto que se tivéssemos o CD isso nunca aconteceria percebem? Portanto, é lógico que os formatos físicos estão completamente a ser descontinuados ao longo do tempo acho que cada vez mais as pessoas preferem não utilizar o formato físico eu posso-vos dar o meu exemplo é assim eu por acaso comprei a Playstation 5 a versão com a drive de CDs incluída ou de DVD neste caso Blu-ray mas houve muita gente que escolheu comprar a versão digital da consola e isso só revela que muitas pessoas já não querem comprar jogos em formato físico uma das coisas que muita gente defende é a questão de basicamente vocês poderem apanhar jogos em promoções em formato físico que acontecia muito antigamente eu lembro-me que quando ia comprar jogos havia montões de jogos que já não pronto já eram jogos antigos ou jogos que se calhar não tinham interessado tanto à malta que estavam em promoções bastante baratas em muitos retailers e isso é uma questão que está cada vez menos a acontecer muitos dos retailers que vendiam só jogos estão a fechar mesmo a própria música a indústria musical em termos de CDs e etc está a descontinuar esse formato e cada vez passa mais para os serviços de streaming como o Spotify HBO Spotify Tidal etc e a própria indústria dos filmes e de séries está igual passar para a HBO para a Netflix para a Disney Plus tudo isso portanto eu por exemplo tenho a Disney Plus subscrita podia ir à procura dos DVDs dos filmes da Disney que eu gosto e tenho ainda alguns mas não vou porque tenho tudo na Disney Plus percebem? portanto não me faz sentir estar a gastar dinheiro quando tenho um serviço subscrito e isso está cada vez mais a acontecer portanto este ponto que o Hideo Kojima faz é um ponto excelente na minha opinião acho que é muito inteligente isto que eventualmente se houver algum choque ideológico entre país ou algo do género este acesso possa vir inevitavelmente a ser cortado e uma coisa que nos pertence neste caso os jogos podemos vir a perder esse acesso ou até mesmo porque a nossa conta da Playstation pode ser banida por algum motivo e isso não acontecia antigamente vocês podiam fazer porcaria se quisessem online na Playstation mas tinham na mesma OCD em formato físico e iam continuar a jogar é um bocado é uma questão um bocado estranha de pensar mas pronto mas é a realidade hoje em dia é assim eu não vos vou mentir eu continuo a preferir o formato digital muitas vezes não me dá vontade sequer de ir à loja para ir comprar um jogo e na verdade os únicos formatos físicos que eu tenho e que adquiri nos últimos anos foram coisas que me deram por exemplo dou-vos o exemplo a Vortan oferecia-me imensos jogos 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 que eu precisava de jogar em stream por exemplo Last of Us a edição Collector's Edition está ali atrás foi um desses jogos que me ofereceram também me ofereceram acho que salvo erro o Pokémon Let's Go Pikachu pronto uma carrada de jogos que eu ainda tenho em formato físico e por exemplo os jogos da Switch eu continuo a comprá-los em formato físico dá-me mais jeito apesar de ter muitos em formato digital por isso simplesmente porque lá está preciso de acesso à internet para instalá-los se quiser e assim não preciso portanto faz-te logo toda a diferença se quiseres jogá-los offline faz-te toda a diferença percebem portanto tem muito a ver com isso eu acho que eventualmente os formatos físicos não penso que vão ser descontinuados mas penso que vão ser mais uma coisa de coleção portanto vão ser edições quase de colecionador porque os colecionadores adoram pronto este tipo de cenas e colecionaram jogos em caixas físicas e etc mas eventualmente vai ser uma coisa muito de nicho que não dá um lucro genuíno à empresa neste caso por exemplo dou-vos o exemplo eu antes comprava as edições físicas todas do Guild Wars e ainda tenho aqui as edições físicas do Guild Wars 1 todas mas do Guild Wars eu já não comprei comprei tudo em digital e muito sinceramente não tinha vontade de ir à loja comprá-lo eu lembro-me que uma das memórias mais queridas que eu tenho do Guild Wars foi de ter querido comprar a expansão que saiu na altura que foi a Eye of the North e ela está esgotada em todo o lado toda a gente andava à procura daquilo feito louco e aquilo não tinha assim tanto stock porque o Guild Wars infelizmente bem ou mal não era um jogo muito conhecido cá em Portugal na altura o Guild Wars 1 pelo menos e lembro-me na altura de ter ido andava loucamente freneticamente à procura de uma edição daquilo porque só havia edições físicas não havia digitais e lá encontrei uma última no antigo carro de furo de louros andei a obrigar o meu pai a guiar-me de um lado para o outro à procura daquilo e lá conseguimos encontrar a última que havia no carro de furo de louros e eu consegui trazê-la no próprio dia do launch do jogo foi místico sempre consegui jogar com os meus amigos na altura que foi uma cena incrível e pronto e é isso portanto tenho algumas maneiras queridas em relação às edições físicas no entanto é como vos disse acho que é inevitável que elas sejam descontinuadas apesar de continuarem a ser feitas para o nicho para as edições de colecionadores que eu acho que eventualmente onde dispararem preço e onde ficaram um preço exorbitante ok mas pronto entendo esta posição do Kojima como é lógico assusta um bocado esta realidade mas pronto é algo que eu acho que é inevitável acontecer gostava de ter a vossa opinião portanto comentem aí abaixo aquilo que acham sobre isto e é isso obrigado por verem o vídeo de hoje malto espero que tenham gostado se gostarem deixe o vosso like sigam-me nas redes sociais todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer mais uma vez obrigado malta partem-se bem e até ao próximo bom fim de semana e até ao próximo